Transcrição e Legendas Pedro Negri Como eu pude esquecer? Éramos melhores amigas Por que a cor está voltando para o mundo Magic Tears? Best Friends Forever Estou me divertindo com vocês, meninas É, eu também, mas deveríamos voltar Estamos dando uma vantagem para os meninos no desafio Os meninos, né? Principalmente o Norby, certo? Hum, todos os meninos, Crystal E se viajássemos para todos os mundos de Magic Tears? Podemos encontrar uma pista do que está acontecendo Eu não quero andar Meus pés de estrela não aguentam mais Para com isso, em que mundo a Daisy vive? Aí, nós ganhamos a votação É melhor a gente voltar para o acampamento Senão vamos estar numa mega encrenca Mas olha só em volta Não percebe que tem algo errado? Está tudo sem cor Tem que ter algo de muito ruim acontecendo nos mundos E não vamos voltar a ter darmos um jeito nisso É isso mesmo Mas não foi o que a votação decidiu Bom... De novo? É a risada do meu pesadelo Mas que pesadelo? Eu tive um pesadelo onde eu ouvi essa risada o tempo todo Ah, acho melhor não descobrir de onde está vindo Ah, a gente já está indo? Se encontrarmos a bola de cristal da minha prima Tina Eu consigo descobrir o que está acontecendo e como sair daqui Isso, eu vou Para a casa da Tina Vamos pegar a bola de cristal Eu vou esperar aqui Ah, não É sempre com a gente Bora, é tão legal Que divertido Vamos começar a procurar Olha, uma chupeta de diamante Quando éramos bebês, passávamos o dia todo procurando por isso É um pingente perfeito Ei Preferia gravata borboleta Ficava perfeita com o chapéu Aqui está Pega, Phoebe Bola de cristal mágica Mostra o que se passa nesse chão Mesmo que eu tenha que fazer uma parada de mão Bom, vai ter que fazer uma parada de mão Tem razão Eu estou vendo algo Uma maçã gigante Uma maçã? Onde tem uma maçã aqui? Na Bahia Tutti Frutti Vamos lá Qual era o caminho mesmo? Olha a Nila Vamos atrás dela Uau Eu não lembrava daqui ser tão... Tô... Vestido? Deprimente? Isso é horrível Olha, tem tantas gels Ah, elas parecem tão tristes Me leva mais perto Vamos Mais um pouco Ei, nem tanto assim Não tanto Tina, mais devagar Ah, desculpa Ah, isso é tão nojento Isso pode ter sido uma maçã Está impossível encontrar qualquer coisa aqui Ai, o que aconteceu aqui? O lago framboesa apodreceu Lembra quando a gente resgatou a Mel? Quase bebemos o lago inteiro De tão gostoso Não que nem agora E lembra do dia que as gels invadiram a fábrica? Foi um desastre total Mas foi tão divertido consertarmos tudo juntas Tanta amizade assim, Menorja Eu vou acabar com o sorriso de vocês Talvez eu esteja sendo meio metida Desculpa Ainda somos amigas? Tá, mas primeiro eu vou te levar até a praia Pra você poder se lavar, tá bom? Combinado Temos que encontrar a maçã que vimos na bola de cristal da Tina Ai, eu não aguento mais Eu desisto A maçã Cuidado, por favor Cadê a Tina? Precisamos que ela voe Não dá tempo Rápido, vamos formar uma corrente humana Só mais um pouquinho Vamos Todas juntas Vamos, meninas Segurem-se Estão quase lá Oh não O galho Só três Um Dois Três Peguei Não Grimm Obrigada por salvá-lo, Jenna Ainda bem que vocês sabem Obrigada, menina Oh, olha Rolares E eles são iguais Nossa, eu amei isso Muito legal Agora sim é a minha baía tutti-frutti As cores voltaram E o cheiro bom também O que você quer? Ali, ali, ali Olha Boa, finalmente vamos voltar pra casa Pois é A gente só tinha que ser amigas de novo e trabalhar em equipe Como quando éramos bebês Best friends forever Apesar que isso não explica a risada misteriosa E daí? A cor voltou pro mundo e nós finalmente vamos embora Mas eu vou sentir sua falta Nós vamos embora pra continuar crescendo Não podemos ser bebês pra sempre Mas nos veremos em breve, Snowy Vamos Temos que vencer no desafio e levar o prêmio especial Mas antes de... Um último voo Tchau Até logo Você me avisa se acontecer alguma coisa, tá? Queria que você pudesse vir comigo, Rym Isso ainda não acabou Espera, isso foi... Não foi nada Adeus Vou sentir saudades Eu vou transformar o acampamento em um lugar cheio de escuridão e trevas Rym? Rym! Uau! Você tá incrível O que você tá fazendo aqui? Rym, corre rápido Senão os meninos vão ganhar Ei, se alguém descobrir que você tá aqui Vão fazer você voltar Vai, você tem que se esconder Vamos Estão atrasadas Mas não corram Uma, duas e três bandeiras Temos nossos vencedores O prêmio especial vai para os meninos Oh, foi por tão pouco Mas só tínhamos uma Deixa pra lá Temos umas das outras de novo Isso Somos as melhores Como prêmio de consolação Temos bolo Estojo de maquiagem? Esse é o prêmio especial? Bom, eu gostei Eu não Aí, esse é o nosso prêmio Jura? Então toma um bolo Ei, agora você vai ver Gostei desse lugar Eu vou destruir a amizade 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 E todos os ingredientes E todos os ingredientes são orgânicos Gostou, né? Vou te trazer mais Não, Wim Você sabe que você não pode vir Se te virem aqui A Miss Collect vai te expulsar do acampamento Assim que eu puder Eu te trago mais Ah, já é tarde Até amanhã, Wim Hum, bolo Tutti-frutti Gostoso Bom dia Amanhã é dia de visitas Tudo deve estar perfeito A comida que eu fiz para os visitantes Está espetacular Aham Lembrem-se de manter a comida fresca Na geladeira da cantina E o mais importante Chequem se já o dele está na temperatura certa Para que a comida seja mantida fresca Para os nossos convidados Três, dois, um Coma saudável para ficar forte E mexa o corpo para dar sorte Oi, meninas Vocês viram alguma maçã? Eu não vejo uma há dias É, e não é a única coisa que sumiu Alguns dos meus cupcakes fresquinhos Também desapareceram Bom, e eu acho que tem alguém me espionando Pela janela Alguém com o cabelo colorido Imagina Por que alguém iria espionar você? Mas como você explica as sombras pela janela? Ahn, um fã seu talvez? Oh, então você gosta de guardar segredos Das suas amigas, né? Acho que eu vou me divertir com isso Eu vou garantir que o cavalo seja expulso E que você vá com ele Meus cupcakes desapareceram Alguém aqui viu os meus morangos? Cadê as minhas maçãs? Ah, alguém está roubando a gente Que isso, meninas Eu acho que... Vamos pegar esse ladrão É hora de descobrir quem é esse ladrão Vamos formar três grupos O time A vai pra banca de comida O time B vai pros quartos E o time C Somos nós A comida está em boas mãos É Tá bom, mas não estraguem tudo Meninos Meninos, eu... Eu... Eu tenho que ir pra... Preparar uma armadilha pro ladrão Hã? Rim Rim Ah, coitadinho Mas tem que se esconder Estão procurando o ladrão que comeu tudo E vão descobrir que é você Time A comigo O ladrão tem que estar escondido em algum lugar Time B Certeza que vamos achar o ladrão por ali Desculpa É só pra um tempo Eu vou pegar esses restos de maçã E fazer uma trilha Pra levar todo mundo pro lugar errado Aí pensamos num bom esconderijo Pra não te acharem Vamos, meninas Acho que o ladrão tá por aqui Essa não Elas já estão aqui Ei, olha Restos de maçã Então é isso O ladrão deve estar aí dentro Vamos lá Não vou me encontrar aqui É o que você pensa? Está tão escuro aqui Olha, a trilha vai lá pra dentro É onde o ladrão deve estar Mas aí? Não podemos entrar Não é permitido Mas o ladrão tem que estar aí Vem, vamos lá Me ajudem Essa não Elas vão entrar Tenho que fazer alguma coisa Trimmy? E que haja escuridão Ah, pronto Agora não tem mais luz Trimmy Você é a ladra? Você roubou as maçãs? E os meus biscoitos? Não, espera Não fui eu Eu posso explicar Espera aí Se não tem energia Então quer dizer que... A geladeira está desligada A comida vai estragar Isso é um desastre O que vai acontecer? Calma, meninas Deixa eu ver O que está acontecendo? O gerador não está quebrado Só está desligado Eba, conseguimos Mas como vamos levantar o gerador? Hum, é uma boa pergunta Como? Ring? Ah! É você? Nossa, você está tão grande O que está fazendo aqui? Foi por isso que eu peguei as maçãs Para dar para o Rym Mas eu não sei nada sobre o resto Não fiquem bravas comigo Mas por que você não contou sobre o Rym? Eu achei que mandariam ele ir embora E é por isso que eu tentei escondê-lo Mas, Trimmy O Rym é ótimo Não tem nada de errado em vocês dois ficarem juntos Sério, meninas? Claro! São as melhores Vem, Rym Levanta esse gerador É isso! Muito bem! Conseguimos! A escuridão vai dominar o acampamento E vocês não vão me impedir Você de novo Esse cavalo não vai estragar meus planos Ele é um unicórnio E o mais forte E o mais lindo E com o maior apetite O Rym fica com a gente Porque ele é nosso amigo Poder da Vizade Não! Eu tenho certeza que foi a Shadow Que roubou nossas coisas Me desculpa, Dreamy Tudo bem, não se preocupem Mas lembrem-se Temos que escondê-lo bem A Miss Collect não pode descobrir Que ele tá aqui A comida dos visitantes Estava tudo tão gostoso A comida tá segura Pelo menos na nossa barriga Olha, a energia voltou Você acha que vamos levar bronca Por ter comido tudo? Atenção, alunos Espero que seja tudo pronto Porque os visitantes chegam em 15 minutos Olha só não Tchau, tchau Tchau, tchau Sabe, Connie, acho que vamos viver muitas aventuras aqui Vamos lá Ai, desculpa Tá tudo bem Você viu isso? Que estranho Elas nem se cumprimentaram Não sei, talvez não... Oi, Narvi Oi, ela Oi Eu já tô indo Eles não se lembram da gente? Talvez não tenham nos reconhecido Uau, a cantina é tão legal E olha, a comida é totalmente orgânica Será que vai ter aula de gastronomia? Finalmente vou aumentar meu livro de receitas Oi, Dreamy Oi, Crystal Não se lembram da gente? Nós brincavamos juntas quando éramos bebês Quando bebês? Que bom que tá tentando fazer amigos Mas eu não ligo pra quando você era bebê Ah, por que não podemos ser amigas como antes? Não liga pra elas, Lady Nós seremos best friends forever Não, eu não vou mais dar entrevistas Eu vi um tratamento pra Ruxa Uau Nossa, você tá bem? Eu sou a Daisy Tô sim, tô sim É prazer em conhecê-la Eu sou o Shaq Bom, eu, é, eu, eu te vejo na aula Tá, beleza Eu te vejo na aula Bom, eu acho que eu já vou Tchau Ah, eu te vejo na aula? Ah, Shaq Estão me ouvindo? Sim, eu acho que estão Bem-vindos ao meu acampamento Ah, quer dizer, acampamento de talentos Onde daremos asas aos talentos de vocês Com nossas aulas exclusivas E minha paciência infinita Importante Temos algumas regras inquestionáveis Sem correr para as salas E sem celulares no acampamento Ah, sempre tem que ter regras E agora começaremos designando os quartos Tomara que a gente fique juntas Por favor, por favor E no quarto número dois Ela, Daisy, Stella e Crystal Tá bom Quarto número um Lady, Lala e Connie Oba, demais E com a Lala? Vai ser divertido Eu vou escolher a cama primeiro Não, eu que vou Ahm... Você quer ver um truque? Eu amei! É tão bonito! E cheira bem também Pedra, papel, tesoura Para escolher a cama primeiro Pedra, papel, tesoura Eba, ganhei! Eu vou escolher a cama de cima Olha, eu sei um truque com cartas Pronto! Uau! Você arrasou na arrumação O seu lado também ficou bom A Lala chegou Me digam, essa é a carta em que estavam pensando? Não Quer um amendoim? É porque a carta era essa aqui Bom, em primeiro lugar Você nem falou pra gente pensar numa carta Ela ainda é legal como sempre E importante Se não quiserem ser expulsos imediatamente Nunca deixem o acampamento E agora, vamos para as boas notícias Essa tarde, teremos alguns jogos por aqui Onde os vencedores vão ganhar um prêmio especial Temos que ganhar! Temos que levar o prêmio! Não! Separaram a gente Que coisa horrível Fica calma É só por essa noite E aí podemos conhecer o resto dos colegas E conversar sobre isso depois Tenta pensar positivo Ah, tá bom Como eu disse O primeiro time que chegar com as três bandeiras coloridas ao chafariz Ganha Para encontrar as bandeiras Tem que desvendar algumas charadas Prestem atenção na primeira Se a música é para encantar Procure o melhor lugar para cantar E agora podem começar a procura Certeza que vai estar lá no palco Boa ideia Vamos lá Acho que tem que estar na sala da Miss Collect Não, eu também não vou fazer nenhum show por enquanto E não pode estar no quarto da Daisy Afinal, ela sabe cantar muito bem Não, não e não Eu não quero cantar Eu quero descansar Tá bem Podemos ir a um lugar primeiro E depois ao outro Tá bom Vamos pro quarto da Daisy primeiro Não Pra sala da Miss Collect Aqui está Leva Nós somos as melhores Olha a cara de vocês É de mentira Só uma brincadeirinha Isso não é engraçado, Crystal Temos que ganhar aquele prêmio Ai, como você consegue ser tão chata Peguei Eba Finalmente Ah, vai, Crystal Para Muito bom, Crystal Uhul Já temos uma Nós vamos ganhar Olha Tem um bilhetinho Se querem ganhar o troféu Procurem pelo lugar onde as árvores tapam o céu Para a floresta Vamos Tem que estar na sala da Miss Collect Vamos Eu quero ganhar aquele super prêmio Eu também É por isso que a gente tem que ir pro quarto da Daisy Ei, isso é... Eu não acredito Isso é uma jelly Quanta imaginação Isso nem existe O que é essa jelly que você tá falando? É verdade Vocês não se lembram? É uma gota mágica Não Não pode ser real Tem algo de errado Ela parece assustada Eu acho que ela tá pedindo ajuda É um portal mágico ao lado Ah, sim, claro E eu posso transformar coisas em sorvete Como quando eu era bebê Meninas Isso é um portal mágico? Pra onde ele vai? Vamos descobrir Esperem por mim Que legal Nossa, olha Não são os amendoins da Connie? Ah, um portal mágico Isso é... Incrível Temos que passar por ele Mas como? Já sei Coração a lado Deixe-me passar para o outro lado O que foi agora? Você foi picada por um mosquito Ou algo assim? Vocês não se lembram? Um passo pra esquerda Um passo pra direita Portal Penta-se Brilhe como a lua cheia Uau Pra onde isso vai nos levar? Vocês vão ver Vai ser uma loucura Continua E aí Tchau Festa no Acampamento O horóscopo diz que eu não vou mais ser popular. Tenho certeza que já estou perdendo os seguidores. Tenho que fazer alguma coisa. Calma, Lady. Não leve o horóscopo tão a sério. Bom dia, futuros talentos. Prontos para suas aulas favoritas? Sem celulares nem festas noturnas. Não são permitidos. É isso. Vou dar uma festa extravagante para recuperar minha popularidade. Festa hoje à noite. É festa! O pessoal do acampamento vai me adorar. E aí, Daisy? Vocês estão sabendo da festa da Lady essa noite? E aí? Sim, eu não vejo a hora. Oh, Jack, você vai na festa? A festa? Eu não posso. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Hoje, eu queria chamar a Daisy para um sorvetinho. Nós três podíamos ir e aí você arruma uma desculpa para sair e nos deixar a sós. Bom, eu prefiro ir para a festa. Mas... E aí, Daisy? Você quer ir tomar um sorvete comigo? Daisy, preciso que você venha cantar na minha festa hoje à noite. Mas... E quem quer ir para essa festa chata? Quando se pode... Chata? A minha festa? Não se preocupe, Lady. Pode contar comigo. Vem, precisamos convidar todo mundo. E vocês dois nem pensem em aparecer. Não. Espera um pouco. O que eu quis dizer foi... Eu queria ir. Uma festa, é? Essa é a minha chance. Eu vou garantir que seja um desastre total. A escuridão prevalecerá. Hora de dormir. E lembrem-se, nada de festas. Elas não são permitidas. Eu vou me sentar aqui e... Já. Vamos lá, Shaq. Se você pedir desculpa, talvez nos deixem entrar na festa. O que estão fazendo aqui? Não era uma festa chata? Ah, o Shaq quer te falar uma coisa. Shaq? Sim. Essa é uma festa chata, mas a Deise está aqui... Chata? Acho que você está com inveja da minha festa incrível. Ele só queria se desculpar. Bom, então até que se desculpe, o Shaq não está convidado. Com inveja? Nós vamos fazer a nossa própria festa e vai ser muito melhor do que a sua e... Vamos ver, então. O que rolou com o Shaq? Não é nada. Prontas para diversão? Sim! Uma câmera? Posso pegar? Claro! Também trouxe meu kit pegadinhas. Daisy, uma foto? Parece que os meninos estão fazendo um festão. Por que não vamos até lá? Nem pensar! Nenhuma festa é melhor do que essa aqui. Connie, aumenta o som! Que a festança comece! Parecem ótimos, Connie. Eu não sei se eu quero experimentar o de chocolate ou de morango. Esse aqui. Acho que eu vou ter que animar essa festa. Sorriam! X! Vamos dançar! Festejar! Vamos cantar! Não parem a festa! Hã? 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 Dreamy, o que você fez? Não foi eu! Deve ter sido a Crystal com as pegadinhas dela. Eu? Não se preocupem, não foi nada demais. Estávamos nos divertindo, mas você tinha que estragar tudo. Mas não fui eu! Hã? 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 Está me chamando de mentirosa? Talvez. Então eu vou pra outra festa. Crystal! Não! Adorei! Você vai ver, elas vão vir logo, logo. Vamos fazer feixes de luz com a lanterna. O que houve? Arruma! Tá bom, tá bom, calma. Podemos ir pra festa agora? Espera, tem uma luz vindo. Pode ser a Daisy. Vamos! Ah, você tá aqui. Não fica brava, vai. Tenho certeza que a Crystal só queria animar a festa. Olha. Parece que alguém colocou um cupcake dentro do trompete. Então, não foi a Crystal. Tenho que encontrá-la. Crystal, desculpa. Eu sei que não foi você. Alguém colocou o cupcake dentro do trompete. Alguém? Temos que contar pras outras. Mas o que é isso? Ah, eu estou fraca. Tem alguma coisa acontecendo. Ah, já sei. Eu vou acordar a Miss Collect e ela vai expulsar todo mundo por causa da festa. Ei, você! Hã? Quem quer que seja, você pode estragar nossa festa, mas nunca vai estragar a nossa amizade. Hã? Não importa o que aconteça. Estaremos sempre juntas. Ah, essa luz. Não. Eu voltarei. Ah, o que foi isso exatamente? E quem era aquela moça? Eu acho que quando nos juntamos, a força da nossa amizade ativou o poder dos nossos colares. Hã? O quê? Eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. O que estão fazendo? Nós te trouxemos uma almofada para você ficar mais confortável. Ah, tá legal. Ufa! Nossa, olha só você. Parece que você está finalmente se divertindo. Tá bom. Você tinha razão. Sua festa é incrível. Ei, olha. Essa festa foi um sucesso. Nível de popularidade 100%. E aí, Shaq? Tá afim de tomar um sorvete comido? Um... Opa! Opa! Anteriormente, chegamos no acampamento. Essa tarde, teremos alguns jogos por aqui, onde os vencedores vão ganhar um prêmio especial. É um portal mágico ao lado. Voltando a Magic Tears. Onde estamos? Eu já estive aqui antes. Eu também. Me parece familiar, mas era mais colorido. Não era? É como no meu pesadelo. É por isso que a Jelly estava pedindo ajuda. Ei! Essa era a minha casa. Uau! E essa era a minha casa. Fazíamos tantas coisas quando éramos bebês. Podemos ir agora? Isso é tão chato. Sim, estivemos aqui quando éramos bebês. E... Não somos mais bebês. Vamos sair daqui. É verdade, Crystal. Não está mais como antes. Nem nós estamos. Dá pra ver que todas nós mudamos. Vamos encontrar a Connie e voltar para o acampamento. Tem razão. E também estávamos em primeiro no desafio. Bom, em primeiro ou em segundo lugar. Hã? Espera. Olha aqui. Temos que seguir o rastro de amendoins da Connie. Vamos lá. Connie! 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 Connie, estamos aqui. É você mesmo? Lou? Nila? Hã? Snowy? Eu senti tanta saudade, Snowy. Agora eu lembro de tudo. Nós morávamos em Magic Tears e fazia muito tempo que eu não te via. Eu morava perto daqui, num iglu super legal cercado de neve. Uau, eu andava de snowboard. Ainda ando. E eu morava na Bahia Tutti Frutti. Devíamos ir pra lá mais tarde pegar um Quardiuice. Sim! Era tão gostoso. Você se lembra? E éramos todas boas amigas. Ah, e a Estela beijou o Narvi uma vez. É, tem razão. Agora ninguém se lembra disso. Sério? Um colar? Pra mim? Mas não briguem. Tudo bem, Lulu. O que vale é a intenção. Pra ser honesta, eu tava com saudade disso. Eu também. Para, Wim. Eu não sou um sorvete. O que está havendo? Por que a cor está voltando para o mundo Magic Tears? Não pode ser! É sério? Não tem sinal. O que eu vou fazer sem o meu celular? Mas você disse que tava cansada de tantas ligações e que queria desconectar. Bom, é desconectar, mas não tanto assim. Eu tenho que cuidar de umas coisas muito importantes. Ah, eu acho que devíamos voltar e ganhar aquele prêmio. Nós devíamos ganhar. Temos uma bandeira a mais do que vocês. Só uma bandeira? Vocês não tomaram nada contra nós. Eu queria visitar a Bahia Tuti Frutti, mas talvez devêssemos voltar, senão não vamos chegar em primeiro, né? Mas não podemos ir embora. Precisamos fazer algo pra trazer a cor de volta. Quem se importa com aquele desafio chato? O mundo Magic Tears precisa da gente. Mas nós não somos mais bebês. Então por que não damos um jeito nisso como adultas? Vamos fazer uma votação. Tá bom. Quem quer ir embora, levanta a mão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem quer ficar, levanta a mão. Uma, duas, três, quatro. E você, Lala? Eu não sei. Lala, não é por nada, mas tudo depende de você. Você quer que a gente fique? Ou volte pra gente poder ganhar o prêmio especial. Bom, eu acho que agora somos praticamente adultas. Eu não quero que sejamos expulsas do acampamento, porque eu sei que é proibido sair. Seis votos a quatro. Vamos voltar para o acampamento. Eu não quero. Eu não quero. Eu não gostei desse resultado. É justo. Além do mais, de repente podemos voltar aqui mais tarde. O que foi isso? Rim? Pra onde eles foram? Isso é muito estranho. Não é nada. É só o vento. Vai, vamos voltar logo. Isso não é o vento. Essa risada é a mesma do meu pesadelo. Coração a lado. Deixe-me passar para o outro lado. Espera. Não, esse não é o acampamento. O que temos que fazer pra sair daqui? Eu me lembro de ter uma luneta por aqui. Tenho certeza que dá pra encontrar outro portal de lá. Vamos lá. Não cabe todo mundo aqui. Essa não. Todos os mundos perderam a cor. É sério? Deixa eu ver. Até a Baía do Difrute? Isso é terrível. Precisamos fazer alguma coisa. Não, precisamos ir embora antes que afete a gente. E como vamos ir embora, gênia? Tá bom, vamos com calma. Querem tocar o meu cristal que transforma energia negativa em positiva? Vamos ver se tem algum outro portal. Assim que eu vir, se tem alguma parte do mundo que ainda seja colorida. Não empurra. Não empurra você. Não fui eu. Nem eu. Ei, para de puxar a luneta. Tô puxando. Claro que está. É a floresta algodão doce ali. Não. Rápida, temos que ajudar ela. Mas como? Verdade. Vocês fantasies têm poderes. Eu posso transformar coisas em sorvete. Toma, Phoebe. Especialmente para você. E mais um para a Jenna. Uau, o que é tudo isso? Nossa, quanta coisa. Obrigada, Snowy. Ah, Faye. Achei que tivesse perdido essas pedras. Elas são tão legais. Uau. Um fóssil da montanha Fantasy. Obrigada, Betty. Parecem deliciosas. E como vai a minha amada Bahia Tutti Frutti? Ai, que bom, Lulu. Eu estava precisando mesmo. Vocês se lembram da gota mágica? Era a melhor coisa do mundo. Acho que a melhor gota era a da Bahia Tutti Frutti. Com as jellies sapecas. Ah, sinto falta delas. Sempre tão felizes. Eu também. Mas a que vimos na floresta parecia preocupada. Estamos aqui por causa dela. Elas sempre nos fizeram bem. Esse mundo era especial. Tudo era lindo e tinha um cheiro maravilhoso. Como eu pude esquecer? Nós éramos melhores amigas. É claro que sim. Tá bom, Wim. Isso faz cócegas. Isso pode não ter saído como eu queria. Mas vocês não vão me vencer. Eu não vejo as meninas há um tempo. Será que é pegadinha? Continua. Eu não vejo as meninas.